Vamos fazer o ponto de situação da epidemia de Covid-19 em Cabo Verde. Como sabem, agora através do site oficial Covid-19.cv é possível qualquer cidadão consultar e acompanhar a evolução da epidemia no país. De todo modo, reafirmar que aqui, como já foi dito lá em introdução, professor jornalista, que realmente neste momento Cabo Verde registra 55 casos positivos, sendo 51 na Boa Vista, 3 na Praia e 1 em São Vicente. Desses 55 casos, um já teve alta, isto é, já realizou dois testes com um intervalo de 24 horas e que esses dois testes acusaram negativo. Também, como é do vosso conhecimento e da população em geral, através do comunicado que foi enviado hoje para os órgãos de comunicação social, em relação às 196 amostras que foram colhidas no dia 11 de abril, nos trabalhadores que estavam no hotel Rio Caramboa em quarentena, 147 deram resultados negativos, 45 positivos e 4 ainda estão pendentes de exames, de repetição. A realização desses testes a todos os trabalhadores, que estiveram durante 23 dias em quarentena, permitiu-nos ter dados objetivos do nível da circulação do vírus dentro do hotel e de fazer uma triagem entre infetados e não infetados. Estes resultados espelham a situação no hotel e não a real situação da epidemia na ilha da Boa Vista. Em face do cenário da evolução da epidemia na Boa Vista, reforçamos já a nossa capacidade de resposta na ilha. Seguiu hoje à tarde, a equipa já está na Boa Vista, uma equipa médica e da informagem, constituída por cinco clínicos, entre eles dois epidemiologistas, cardiologista, clínico geral, médico especialista em saúde pública, e também seguiram mais quatro informeiros que essa equipa irá reforçar a equipa local que já tinha sido reforçada logo assim que tivemos o primeiro caso positivo na ilha. Mas, para além disso, seguiram também no voo desta tarde vários materiais e equipamentos médico-hospitalares e de proteção individual. Convém também informar que os casos positivos já estão colocados nos espaços que as autoridades sanitárias da ilha reservaram para o isolamento. Iniciou-se todo o processo de identificação dos contatos diretos e indiretos para o efeito de isolamento e a realização de testes. As pessoas cujos testes deram resultado negativo, o seu estado de saúde continuará a ser acompanhado através das autoridades sanitárias locais e também através da linha verde. Convém lembrar que estamos a lidar com um vírus que se transmite sem que a pessoa infetada tenha os sintomas mais típicos, nomeadamente tosse, febre ou dificuldade em respirar. As medidas de vigilância, confinamento, vão ser escrupuladamente cumpridas e, aparecendo qualquer caso, o suspeito será de imediato investigado. Na realidade, neste momento, estamos melhor munidos de informações que nos permitirá orientar as nossas ações, assim como estão definidas, no plano nacional da contingência. Não temos como extrapolar a situação do hotel para toda a ilha. Repito, é possível até que seja uma epidemia concentrada e, se assim for, poderá ser mais fácil controle. Seja como for, a situação exige o cumprimento rigoroso das recomendações e a responsabilidade necessária de todos os cidadãos. O vírus pode e vai ser contido, não através de medicamentos, que não é um tratamento específico, como sabem, mas através de medidas simples, mas altamente eficazes, como manter-se em casa, lavar as mãos com água e sabão ou passar também álcool em gel e manter o necessário distanciamento social, isto é, respeitando a distância de dois metros entre as pessoas. É evidente que temos um caminho. Vamos continuar focados nessa luta, mas convictos de que vamos vencer. Muito obrigado. 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 Obrigado.